Música Fala galera da MMA Premium, estamos aqui com o novo campeão até 84kg do circuito Talent, Thiago Rela Rapaz, você não teve muita dificuldade em finalizar a sua luta Aliás, é uma característica sua finalizar a luta da guarda Mandaram perguntar pra você se você acha que a sua guarda é a melhor guarda do MMA brasileiro Imagina, que isso Eu treino muito duro e tem muito nego bom aí de jiu-jitsu O Brasil é o celeiro do jiu-jitsu Eu sou do jiu-jitsu, eu já fui finalizado, já finalizei Então, cada dia é um dia, eu treinei muito, estava pronto, lutei em casa, feliz E foi isso aí, foi o meu melhor, eu dei o meu melhor aqui, não deixei nada pra depois Existe um prêmio no MMA nacional que se chama Prêmio Oswaldo Paquetá E tem várias categorias e uma delas é a finalização Você acha que a sua finalização, tão avassaladora como foi, da forma como foi, tem chance de concorrer a esse prêmio? Pô, eu gostaria bastante, porque é a segunda seguida, que eu pego do mesmo jeito E vamos ver, quem sabe, 30 segundos, acho que tá valendo, né? E também eu quero entrar no ranking do MMA Prêmio, pô, tô lá Se for pra somar minhas lutas lá, eu tô entre os 10, hein? É, agora me diz uma coisa, 84 quilos ou 77 quilos, onde você se sente melhor? Não, eu já lutei de 77, eu não consigo mais, hoje pra mim a categoria é essa aqui Eu vou ficar mais forte nela, eu sei que falta um pouco ainda E vamos trabalhar, minha ideia ainda é subir mais uma categoria, mas vou fazer mais lutas aqui até 84 Parabéns pelo desempenho Tá aqui Thiago Relo, novo campeão, peso médio do Circuito Talent de MMA, pra você Missa Love has taken a stomp on me, she said goodbye, too many times before Her heart is breaking in front of me, I have no choice, cause I don't say goodbye anymore What the fuck?